E a Universidade do Vale do Itajaí realizou hoje de manhã uma reunião fechada com autoridades locais e regionais para definir o futuro do Hospital Infantil Pequeno Anjo e fazer a prestação de contas. A informação é de que o hospital esteja com uma dívida de 7 milhões de reais. As conclusões dessa reunião foram apresentadas à imprensa no fim da manhã de hoje. O hospital é mantido há mais de 10 anos pela Univale. Nesse período a instituição liberou esforços contínuos em favor da prestação de serviços de saúde e as estruturas foram ampliadas e modernizadas. Amanhã, aqui no MCA Notícias, a gente traz todos os detalhes desta reunião que define o futuro do Hospital Infantil de Itajaí.